Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e você, seja bem-vindo a acompanhar a preparação para começar esta tela que vai demandar mais trabalho do que a gente gostaria, mas vai acontecer. Vou ser sincera para vocês, eu já comecei a preparar, ó, e nem tinha visto que isso aqui estava ali atrás. Eu já comecei a preparar aqui os potinhos, esse potinho vocês viram no unboxing, essa telinha também vocês viram já no unboxing, aqui está a telinha que veio conferida, eles fizeram a verificação, o controle de qualidade, sabe? Primeira vez que eu vejo um carimbo de controle de qualidade de coisa da China, tá? E essa é essa telinha aqui, que boa parte eu já coloquei aqui. Então o que que eu fiz? Essa cartelinha de adesivos, como eu mostrei para vocês no unboxing, ela veio com esse kit aqui. E eu peguei com lápis, né? Lapiseira e marquei os códigos e o DMC aqui, para depois ficar fácil de apagar, para não precisar arrancar os adesivos, tá? Essa parte eu já coloquei aqui em ordem alfabética, já estão as cores aqui embaixo, dá para ver. Cores bonitas, viu? Cores fortes até. E eu deixei uma cor aqui no final para mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Então, como essa cor é a que tem mais, que é provavelmente a que vai em volta aqui, eu faço assim. É mais prático fazer assim, abrir aqui, e aí é assim, ó. Eu abro aqui assim, por isso que já tem até o nosso estiletinho aqui, eu encaixo aqui dentro. Eu acho mais fácil fazer isso do que usar o funil para encher os potinhos. só porque eu estou mostrando para vocês, está enrolado o negócio, só que agora há pouco o que eu fiz todos foram fácil. Assim, ó, dois pacotinhos. Nossa, olha quanta estática! Caramba! De dois em dois, eu fui colocando e enchendo os outros, porque os outros eram no máximo... A cor que tinha mais era cinco pacotinhos. E cinco pacotinhos dá mil bolinhas, mil pedrinhas, que coube direitinho na caixinha. Ó, abri aqui, encaixo assim, ó... E ele foi. Então, pra encher, eu não usei o funilzinho. Ó, aqui já tem quatro. Vou colocar mais um. Então, pra preparar as pedras nesse organizador, basicamente é isso. Identifiquei aqui em cima com a etiqueta, com o código. E, ó, cinco pacotinhos, coube aqui, tranquilo. O código e o DMC. E aí eu coloco aqui na ordem. Que bonitinho. Ah, mas tô vendo que tá meio torto. É porque, como eu mostrei pra vocês lá no unboxing, eles têm isso aqui na lateral, ó. Que era justamente uma divisórezinha diferente disso, mas aí colocaram essas caixinhas de tic tac. Aqui, no final das contas, ficou bom. Então, tudo isso aqui eu ainda vou colocar aqui. Aqui estão os outros que eu já coloquei. Fica bonito, viu? Fica bonito de ver. E aí eu peguei uma sobra de AB da outra tela que eu terminei e vou usar nessa. Essa aqui. E... Deixa eu ver quem que era. Esse aqui. Não. Vou usar uma sobrinha de AB nessa tela aqui. Então, essa é a primeira parte da preparação da tela. Que é montar aqui o kit no meu organizador novo, que é a gavetinha. A segunda parte vai ser desamassar essa bênção aqui, que vai dar um bom trabalho. Vou tirar essa cobertura aqui. Espero que eu consiga achar outra, porque a que eu tinha aqui, eu mandei tudo pra Elza. pra ela tentar desamassar a tela dela que chegou amassada lá. Mas, vou desamassar com o ferro na temperatura baixinha. Essa é bem grossa, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar. E vocês vão ver aí na sequência. Meu ferro, que é meio violento, vou deixar ele aqui na temperatura quase zerada. E você vai acompanhar que eu vou passar. E quando meu ferro começar a esquentar, eu vou cobrir com uma fronha, que é um tecido fininho. Porque eu morro de medo de estragar as minhas telas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Já deu uma melhoradinha. Vamos passar mais onde está piorzinho. Estico. Aproveito que ela está quentinha, molinha, vou dando umas esticadas aqui. Tem alguns pontos aqui, que daí como enrugou o plástico, o adesivo, aí só com o estilete, para conseguir melhorar. Aqui, olha. Aqui está complicado. Aqui também. É, fizeram... Estrucidaram a minha tela, né? O jeito que eles mandaram. Só a prévia mesmo que ficou boa. Mas ela vai dar boa sim, porque a gente está dando uma boa esticada nela. E, olha. E, olha. Meu ferro, como ele é brabo, como diz os meninos, ele está no mínimo. Aqui, olha. Ó. Já despiorou. Vou colocar um pouquinho, assim, ó. Direto. Eu fiz isso na tela do Mickey. Estou colocando, ó, de quina, assim. Não estou colocando ele chapado, não. Estou colocando só assim, ó. Meio perpendicular. Nesse pedacinho aqui, onde estava pior, ó. Nesse pedacinho aqui, a pontinha dele. Tá? Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Mas, repara que ele está quase desligado, tá? Aqui, onde está dobradinho. A região que está pior ali. Ó. Eu ponho a mão e nem queimo, porque ele está bem baixinho. Então, aqui, gente, é um trabalho de paciência. Amor e paciência. Deixa eu ver. Não, não está tão quente. Dá para colocar mais. Ó. E ele vai melhorando. Agora, eu já coloquei ele inteiro. Eu estou vendo que ele não está tão quente a ponto de estragar a minha tela. Eu não sei de que material é feita essa tela. O que eu sei, com o meu conhecimento limitado em materiais, é que o polietileno, que eu acredito que deve ter... Ó. Já foi melhorando aqui. Que deve ter polietileno nisso aqui. O ponto de amolecimento dele é em torno de 100 graus. Então, o nosso ferro não está lá em 100 graus ainda. Então, ele vai só flexibilizando aqui o material da tela, tá? E por isso que vai facilitando ela aí ficando lisinha. Olha lá de novo a mudança que ela já teve, ó. Então, vá fazendo com muita paciência e muito carinho na sua tela. Não taca o ferro quente direto nela, não. Tá? Faz que nem eu. Coloquei a pontinha, passei a mão, testei, ó. O meu está no desligado, mesmo assim ele aquece. E de levinho aqui, a região que estava pior, ela vai melhorando. Ele não vai deixar de ter marcas, tá? Não vai achar que ela vai ficar lisinha com uma tela daquela que vem enrolada bonitinha. Não. Mas ela não vai aparecer na hora que a gente aplicar as pedras, tá? Então, assim, acho que eu vou parar a minha por aqui, porque perfeito não vai ficar. Tenha isso em mente, tá? A gente está resgatando uma tela que veio danificada. A gente não está pegando uma tela que veio bonitinha, maravilhosa do zero, não, tá? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer... Olhando pela tela, assim, do celular, aqui ainda está precisando de um pouco mais de carinho. Então, vou aquecer ali um pouco mais, ó, dá pra ver melhor, assim. E vou voltar. Vou puxar de novo. Só que eu não vou danificar, porque a temperatura, ela não está num ponto que vai degradar esse plástico, que vai danificar esse material aqui da tela, tá? Esse aqui. Então, gente, o carinho é esse aqui. E aí, como eu fiz invertido a preparação das pedrinhas, você vai ver aí na sequência a preparação das pedrinhas. Vamos tirar agora, porque eu vou parar antes que dê ruim. A gente tem que saber quando parar também, tá, gente? Ó, é uma tela que completamente já dá pra fazer, tá? Ó, que linda. Então, vou parar a minha por aqui. Olha a diferença que já deu nessa tela. Super dá pra fazer e não vai aparecer. E ela é moldurada, vai ficar maravilhosa. Segue aí com as pedrinhas. Percebeu, né? Percebeu, né? Que eu confundi. Eu não sabia com qual vídeo eu tinha começado, qual vídeo eu tava terminando. No fim das contas, eu não me despedi de ninguém. Mas, ó... Tá vendo como tá planinho? Eu tô trabalhando com o armazenadorzinho novo. Nem tô usando funilzinho, porque eu estou usando a bandeja que tem bico. Essa bandejinha aqui, que é muito boa, grandona, desliza bem. Ponta múltipla, pinça, ponta única, rolinho. E, ó... Beleza, viu? Por incrível que pareça, tô gostando das pedras. Bom, obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Aprendeu alguma coisa comigo hoje? Então, me conta. Tude bom, beijo, até mais. Lindsey Tencial André ? im em